Olá, tudo bem? Eu sou a Flávia Marchins do Ateliê Decoração. Se você é novo por aqui, clica nesse botãozinho vermelho e ativa o sininho. Não se esqueça de deixar um like e um comentário para ajudar na divulgação. Vamos ao passo a passo. Observem o modelo dessa garrafa que linda, é de espumante. Vale a pena você procurar aí na sua cidade, onde vende vinhos, espumantes. Tentar que o pessoal guarde, reserve para você, porque vale a pena. Esse modelo de garrafa vende com a maior facilidade. Vou utilizar o papel toalha e a cola branca para fazer o revestimento. Se você quiser, pode utilizar o papel rasgado, que o efeito fica ainda melhor. E agora, utilizando essa atadura hospitalar, que você pode comprar em farmácia, quem não tiver, pode usar tira de tecido de algodão, 100% algodão. Vamos precisar de água e de cola branca também. E vamos fazer o seguinte processo. Vou fazer alguns detalhes utilizando essa renda plástica que compra em loja que vende tecido. bijuterias velhas, cola quente e adesivo instantâneo. E agora, utilizando essa renda plástica que compra em loja que você pode comprar 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 em loja. Agora vou fazer um chapéu para colocar na garrafa, utilizando uma tampinha e EVA. Agora vou aplicar a tinta spray em toda a peça, se você quiser pode usar tinta acrílica ou PVA. Lembrando que para usar essa tinta primeiro é necessário aplicar o primer nas bijuterias, nesse metal e também na tampinha, porque senão depois vai descascar com facilidade. Então vou aplicar a tinta spray e já volto com esse passo pronto. Vou utilizar essa tinta dourada porque é a única que eu tenho para fazer os detalhes na peça, mas se você tiver outra tinta dourada aí, que você já tem costume de trabalhar, pode usar, não tem problema não. Vamos remover o excesso da esponja em um paninho velho e vamos aplicar na garrafa. E assim ficou a garrafa decorada, se você gostou, deixe o seu like, seu comentário para ajudar na divulgação e compartilhe com seus amigos que estão desempregados e precisando de uma renda extra. Desde já eu agradeço. Para aprender técnicas mais elaboradas com texturas que não soltam da garrafa, o curso em apostila terceira edição por apenas R$ 5,00 e de brinde você leva o papo, o passo a passo desta garrafa marítima. Lembrando também que tem o curso primeira edição por R$ 15,00, segunda edição R$ 10,00 e o terceira edição, como eu disse, R$ 5,00, com estilo medieval e o papo da garrafa marítima. Deixe o seu e-mail nos comentários ou me envie um pedido de maiores informações lá no e-mail e até a próxima.